O programa é sempre alvo de temas de extrema importância e hoje, não fugindo da regra, vou falar algo que é muito importante para a sociedade num todo, que é o código consumidor. Nós vamos ter aqui, vamos ser abrilhantado com a presença do Dr. Ronaldo Ferreira, que é condenador do PROCON em Santos. Ronaldo, muito obrigado por atender o nosso convite. Sérgio, eu que agradeço, é sempre para nós uma satisfação, primeiro, enquanto advogado aqui inscrito na nossa UAB, já há muito tempo, cinco dígitos na ordem, por sinal, de visitar aqui a nossa UAB e hoje, ocupando o cargo de coordenador do PROCON aqui da cidade de Santos, é uma grande satisfação, inclusive, de compartilhar com os colegas advogados as nossas experiências e, principalmente, dos temas atuais hoje que eles estão impermeando a nossa sociedade. E os órgãos de defesa do consumidor têm, sem dúvida nenhuma, um papel relevante para que essas relações de consumo, elas sejam dentro daquilo que se espera, sejam equilibradas e harmônicas. Após 33 anos, hoje, o Código Consumidor, nós podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, é um instrumento de extrema relevância para a sociedade. É uma arma que a sociedade tem hoje, cada vez mais se entendendo, se compreendendo, se utilizando. E ele vem numa era, depois desses 33 anos, hoje, adolescente, se a gente imaginar, e ele vem munido, como todo adolescente, da tecnologia. Hoje, o Código Consumidor está aliado à tecnologia e os seus princípios lá, os princípios do Código Consumidor, que norteavam, sempre nortearam as relações de consumo, sempre se você tinha fincado lá, eles hoje estão absorvidos na tecnologia. E os aplicativos e tudo mais, hoje, os órgãos sempre estão cumprindo a sua função institucional e de olho neles, né, Ronaldo? Como é que o PROCON, hoje, após vários anos, ele se adaptou e utiliza a tecnologia a seu favor? Veja, Sérgio, a sociedade, ela é muito dinâmica, ela é tudo muito rápido, né? Até a nossa legislação, ela vai buscar exatamente aquilo que é o clamor da sociedade, quais são as suas demandas, né? E, muitas vezes, elas estão em tempos distintos. Nós temos os fatos ocorrendo na sociedade e uma legislação, muitas vezes, que ela ainda não conseguiu contemplar e absorver aquele momento. O Código de Defesa do Consumidor, antes de te responder a respeito de como os PROCONs hoje estão se preparando, que, na verdade, é um preparo constante, porque a tecnologia é muito mais rápida, né? O que é muito rico, quando nós falamos da relação de consumo, é que esse Código de Defesa do Consumidor nosso, que você citou há instantes, ainda muito jovem, são 33 anos aí no universo, no nosso mundo fático, né? E o que ocorre aí? É um código que ele é de princípios. Então, o nosso legislador, na época, ele foi extremamente sábio de não colocar amarras, mas de colocar princípios que deixam janelas abertas para toda essa dinâmica da sociedade que nós vivemos, né? E, aliás, é interessante, porque depois de 12 anos, quando nós trazemos o Código Civil nosso, que depois de 86 anos nós não tínhamos, também ele tem essa marca de princípios também, o que facilita muito o andamento dessa sociedade sem que tenha essas amarras legislativas muitas vezes necessárias. E o que ocorre, Sérgio, os amigos aqui, o que nós tivemos? A tecnologia, principalmente marcada agora no século XXI, ela foi muito rápida, muito dinâmica. E nós, os órgãos da administração pública, de modo geral, as relações da sociedade de modo geral, foram até surpreendidas com essa velocidade. Isso é indiscutível. De tal sorte que hoje nós vemos aqui, às vezes, até uma dificuldade de como lidar com todo esse aparato digital que está à nossa disposição. Principalmente, a partir de 2009, com o advento do WhatsApp, essa plataforma, por exemplo, deixou as coisas muito mais dinâmicas. De tal maneira que até os órgãos de defesa do consumidor tiveram que correr muito para poder, como você vai tratar isso, como você vai acompanhar essa relação de consumo. Então, hoje, no entorno de atendimento, Sérgio, para os nossos consumidores, nós temos algumas plataformas já desenvolvidas. Por exemplo, no âmbito federal, está à disposição em todo o Brasil, que nós temos, é o consumidor.gov.br, que é uma plataforma onde o consumidor pode ir lá colocar a sua reclamação, fazer as suas ponderações a respeito. Hoje, em São Paulo, a Fundação Procon, o qual o Procon Santos é conveniado, nós estamos hoje lançando, já está lançado, que é o Procon Digital SP. E nós, aqui em Santos, dentro de em breve, nós já estamos migrando para essa plataforma. Recentemente, todos os servidores do Procon Santos participaram de um treinamento presencial e nós estamos num processo de migrar. É uma plataforma que ela será mais... ela será uma plataforma onde o consumidor terá a oportunidade de ir lá colocar a sua reclamação, fazer juntadas de documentos, acompanhar isso através de todo o sistema, ele vai acompanhar isso por uma troca em tempo real daquilo que está acontecendo no seu processo administrativo, na sua reclamação. É uma plataforma que, inclusive, vai ajudar muitos colegas advogados, tá? Tão logo esteja realmente, de fato, já ocorrendo. É uma plataforma onde nós podemos acompanhar o processo, que é uma reivindicação de todas as pessoas, tanto dos consumidores, né, como também daqueles que trabalham com o direito do consumidor. Então, nós esperamos, tivemos agora recentemente um treinamento específico para isso e esperamos que, a partir de janeiro, é a nossa expectativa, nós já iniciarmos a adesão do Procon de Santos com o Procon São Paulo, com essas novas plataformas, né? de interação, ela visa muito essa interação do consumidor para com os órgãos de defesa do consumidor e diretamente com o fornecedor também. Essa é uma importante notícia porque a reclamação, geralmente, no Brasil, ela versa sobre a burocracia. A burocracia, ela é um trave enorme. Então, o Brasil é um país que demanda demais e acaba tendo o seu judiciário atravancado demais. E era humanamente impossível também os órgãos de proteção darem toda... E, principalmente, depois da pandemia, que expandiu muito. A questão digital aparece, mas a reclamação exigente é que compra e não recebe o seu produto. Enfim, cada espaçozinho virtual tem uma empresa, tem uma... Então, é muito importante essa adaptação porque isso vai ajudar e vai acelerar muito o processo, não é? Sem dúvida. A ideia é exatamente dar uma dinâmica, uma resposta mais rápida, fazendo uma interação. Hoje, nós já temos algumas coisas desenvolvidas. Nós, especificamente, quero falar aqui de Santos, aproveitando, né? Desde 2018, 2019, o Procon Santo já vinha se preparando em recepcionar reclamações online. Nós já temos essa ferramenta. Com o Procon Digital, essa ferramenta, ela será melhor explorada. Ela sofrerá um upgrade, né? Vamos falar em termos digitais, né, Sérgio? Ela terá um upgrade de interação. Nós temos hoje ainda um aplicativo em Santos, ele também está passando por um processo de interação. E ele foi muito importante, Sérgio, agora quando nós vivemos o advento dessa triste fase da humanidade que foi a pandemia. Na pandemia, estão aí as associações, os órgãos que cuidam de números do comércio e dos negócios. Há um indicativo que nós tivemos 145% de crescimento das compras e dos negócios feitos de forma online. Em um ano, em 2020, nós estamos falando. Depois, ele deu uma caída. Então, nesse momento, o que nós tivemos? Nós, aqui em Santos, particularmente, a nossa ferramenta das reclamações online, trabalhou muito, ainda que não ainda dentro daquilo que nós gostaríamos de ter, mas que nos proporcionou uma possibilidade de atender o consumidor em tempo real. E, ao mesmo tempo, nós criamos uma coisa que foram as nossas audiências telepresenciais, para que não houvesse uma interrupção nessa prestação de serviços com a sociedade, ao consumidor. A sociedade. Então, a sociedade, ela foi impactada e, ao mesmo tempo, nós já conseguimos nos preparar de alguma forma minimizar. Talvez não dentro daquilo que nós esperávamos, dentro das condições, das limitações da burocracia, como você citou, que, logicamente, tudo demanda. Você tem que fazer um processo listatório para aquisição de um produto ou de um serviço. O que acaba, muitas vezes, restringindo um pouco essa dinâmica. Mas nós conseguimos atender bem. Quem temos procurado hoje, nós já dispomos aqui, em Santos, das audiências telepresenciais, que é um ganho que foi de muita utilidade, principalmente no período da pandemia. É verdade, Ronaldo. E há questões que esse novo mundo estão batendo nessa porta. E vai ter um avalante de produtos, às vezes, nem 100% confiáveis, como inteligência artificial e tudo mais. Então, as pessoas estão sedentas por novas oportunidades, por novos produtos. E também, quem estava demandando, nem sempre tem aquela boa fé. Então, você tem sempre a que pode tudo. É um mundo que ainda, embora tenha um marco regulatório, que está ainda em fase de crescimento, adaptação, a própria legislação tem. Então, essa tecnologia, essa preparação dos órgãos, do PROCON, é muito importante para municiar a população a combater até essas questões ainda que ficam no ar. Sem dúvida. O grande desafio hoje, vocês tomam a palavra aí, que eu gostaria de trazer ela aqui para a nossa conversa aqui, entre nós e os nossos amigos que nos acompanham, é a inteligência artificial. Este é o grande desafio. Porque você veja, quando nós acessamos, qualquer um de nós, a busca de um produto, na sequência, isso vai migrar uma série de ofertas colocadas à sua disposição. A inteligência artificial está fomentando para que você vá consumir, vai te colocando uma série de itens à sua frente. Mas vamos lá. No passado, lá atrás, antes do advento de todas essas mídias, a publicidade era feita o quê? Através, basicamente, na TV, na rádio, nos outdoors, tudo isso. Então, você tinha um produto ali colocado. Hoje, no mundo digital, você tem centenas de, dezenas, dependendo do produto, dezenas e centenas de produtos. Mas a relação de consumo e o tratamento não vai ter mudado. Porque ali, o consumidor, ele tem o direito à saúde, à vida, à segurança, e, acima de tudo, nessas plataformas, a informação e a educação para o consumo que deve ser seguida. Isso não muda, porque nós temos uma carne, no início da nossa governança, nós falamos do Código de Defesa do Consumidor, com princípios e como ele é atual para a gente hoje. Então, hoje, tudo que nos é colocado e que a inteligência artificial acaba gerando isso, é o desafio agora também dos órgãos de defesa do consumidor de monitorarem como essa informação está chegando ao consumidor, como a educação para o consumo está chegando também ao consumidor. Isso é um trabalho que é um desafio hoje, que vai exigir também dos órgãos de defesa do consumidor, aprimoramento em tecnologia. E hoje, hoje, na data de hoje que nós estamos falando, para vocês terem uma ideia, o PROCON São Paulo está fazendo uma pesquisa. São seis perguntas sobre inteligência artificial. Aquilo ali vai nos criar, é um birô, que nós estamos captando de informações, para que nós possamos saber como nós vamos trabalhar isso também no futuro. Então, primeiro, nós vamos escolher, junto aos consumidores, entre aqueles que utilizam a plataforma do PROCON São Paulo, são seis perguntas, entre elas, se você já foi atendido por uma inteligência artificial, se depois você foi direcionado para um humano. Então, seis perguntas que vão nos dar, mais ou menos, o perfil de como essa inteligência artificial está chegando. Para isso, nós vamos ter que nos dotar de que também, Sérgio? Inteligência artificial. São temas aqui que nós trouxemos e o Ronaldo, de maneira brilhante, esclareceu para a gente, porque tem muitos mais assuntos, Ronaldo, para a gente falar sobre isso, mas o telespectador que está assistindo, que compõe aqui o nosso público, a nossa audiência, ele tem essas dúvidas e a dúvida está na boca de todo brasileiro. Como se portar, a questão da internet, a questão de onde ele pode recorrer, como ele pode falar, envidamento, como tirar o nome sujo, quer dizer, como eu posso me tornar de novo economicamente viável, se podemos falar assim. Enfim, todas as questões aí que foram dirimidas pelo Ronaldo, vocês não deixem de consultar os aplicativos, os sites do Procon, porque é muito importante. É, muito importante e eu tenho certeza. E dentro, em breve, nós teremos ainda melhores tecnologias para atender tanto os nossos consumidores, inclusive aos nossos colegas que trabalham na área de direito do consumidor. Ronaldo, muito obrigado pela presença, já está intimado, não é nem convocado, é intimado a vir, nós vamos falar, esse é um tema que é extremamente importante para a sociedade toda, tanto para o operador de direito como para o cidadão comum que está aqui assistindo o programa, porque só assim podemos ter, com conhecimento é que podemos aí nos estabelecer. Muito obrigado, Sérgio, agradeço, é sempre uma honra e uma alegria, e uma satisfação retornar e estar aqui nas nossas instalações do ABEI com os colegas advogados. Estamos à disposição. Obrigado.